Olá, bem-vindo à aula 62 de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e estou trazendo mais um pouquinho de conhecimento sobre tirinhas para vocês. Antes de começar, eu vou retornar com aquele combinado, hein? Você continue em casa, se proteja, se for sair, use máscara sempre. Lave bem as mãos e evite de tocar o rosto, ok? Vem comigo estudar. Organizou os materiais? Hoje vamos continuar usando caderno, lápis, borracha e aqueles materiais de decoração que eu sei que você gosta de deixar o caderno bem bonito. Folha nova, coloque a data de hoje, aula 62 e escreva a Língua Portuguesa. Eu vou dar um tempinho para você. Língua Portuguesa A Língua Portuguesa devidamente organizado? Hoje nós vamos conhecer uma nova tirinha, perente daquela que estávamos trabalhando. Você se lembra que trabalhamos com os migonautas, aqueles ursos astronautas. E hoje, vamos conhecer um personagem novo? Acompanhe aí comigo. Olhem na tela da sua TV. Ele está escondido atrás de alguns balões. Então escute as características deste personagem e nós vamos revelar ele pouco a pouco. A primeira informação diz o seguinte. Sempre ao lado de seu inseparável e improvável animal de estimação. Qual seria o animal de estimação desse personagem? Ele é improvável. É muito provável que a gente tenha em casa cachorro, gato, peixe. Mas esse personagem tem um animal que é improvável. Olha que animal é esse. É um sapo? Quem tem um sapo em casa? Esse personagem tem. Ele é um garoto disposto a mudar o mundo. Ele está dizendo olá. Sua característica mais marcante é ser questionador. Ele é curioso. Ele está sempre perguntando, indagando sobre alguma coisa. Vamos revelar as perninhas dele. Ele faz os adultos rirem, mas pensarem também. Olá. Ele é o Armandinho. Vamos ver uma tirinha sobre ele? Você sabe qual é a ordem correta da tira do Armandinho? Eu recortei os três quadros e enumerei. Quadro 1, 2 e 3. Mas eles não estão na ordem correta. A ordem 1, 2 e 3 não está correta. Eu quero que você leia, observe bem as imagens e tente descobrir qual é a ordem correta. Eu volto já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. E agora nós vamos corrigir. Acompanhe aí na tela a tirinha organizada. A ordem ficou 3, 1 e 2. Vamos ler a tirinha junto comigo? Diz o seguinte. Existem vários problemas de visão. Miopia, estrabismo, astigmatismo, raiva. Com raiva, a gente enxerga tudo errado. Legal essa tirinha, né? É uma tirinha mais curta e nós vamos analisar ela agora. Então eu quero que vocês acompanhem a análise dessa tirinha. Nesta tira, a quebra da expectativa acontece por quê? Letra A. Armandinho se engana acreditando que a raiva também é um problema que afeta os olhos das pessoas. Ou letra B. Armandinho compara o sentimento de raiva com os problemas de visão pelo fato deste sentimento deixar pessoas exaltadas e pouco reflexivas. Pensa aí. Por que será que existe uma quebra de expectativas? Eu volto já já. Música 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 Vamos lá. Vamos corrigir. Se você anotou a letra B, você acertou. Por que será que tem uma quebra da expectativa? Quando chegamos aqui no segundo quadro, ele está conversando com uma outra pessoa e interrompe a outra pessoa e diz raiva. Qual que é a nossa expectativa? Que a pessoa maior explique que raiva não é um problema de visão. Mas a quebra da expectativa acontece porque o garoto, o Armandinho, ele realmente explica por que ele acha que a raiva é sim um problema de visão. Porque é um sentimento que deixa as pessoas exaltadas e pouco reflexivas. Legal, né? Vamos para a próxima? De que se trata essa tira? Letra A. Essa tira trata da emoção que engana ou dos problemas de visão? Mais um tempinho para você pensar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. A listagem dos problemas de visão. Mas realmente o autor quer que nós pensamos sobre essa emoção que engana, que faz com que a gente não enxergue as coisas. Muito bem. Vamos em frente. Então olhem lá. Observe na tira a expressão. Enxerga tudo errado. Como enxergamos tudo errado? Eu demarquei aí na tira para vocês verem. Eu quero que vocês observem comigo. Agora eu vou colocar na tela para vocês acompanharem. Você se lembra de sentido figurado e sentido próprio? Sentido próprio é aquele significado que é próprio da palavra ou da expressão. Geralmente esses significados estão listados no dicionário. São vocábulos. E o sentido figurado é um outro significado para aquilo. Pode ser um significado mais romantizado. Um significado mais poético. Ou seja, ele usa um significado figurado para dar um outro sentido diferente daquele que é usual. Então observe. Ver é algo físico. Para ver é preciso ter o sentido da visão. Eu posso ver. Eu vejo a tira. Eu vejo a árvore. Eu vejo o pôr do sol. Eu vejo carros na rua. Mas enxergar é perceber algo mais profundo. Com mais profundidade. Eu posso muito bem estar olhando o pôr do sol. Mas eu não enxergo o que ele significa, por exemplo. O que será que significa o pôr do sol? Para mim, ele significa calmaria. Eu enxergo um momento de calma, de paz. Então enxergar é muito mais figurado do que próprio. Próprio é ver. Por exemplo, a expressão cego de raiva. Vocês já ouviram essa expressão? Alguém já falou para vocês que ficou cego de raiva? O que significa cego de raiva? Cego é quando você perde o sentido da visão. Esse é o sentido próprio da palavra cego. Mas cego de raiva é uma expressão figurada. Significa que você deixou de enxergar com realidade o que era para ser visto. Você simplesmente deixou de refletir e ficou cego de raiva. Legal. Interessante, não é mesmo? Temos sempre que pensar sobre os sentidos que as palavras nos trazem nos textos. Ok? Vamos em frente. Quem está falando com o Armandinho? Observe aí na tira. E eu quero saber como é possível saber quem está falando com ele. Eu vou dar um tempinho para você pensar. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que você conseguiu descobrir quem é que está falando com o Armandinho? E como é possível saber quem é essa pessoa? Então eu sei que quem está falando é um adulto. E ele está representado pelas pernas. E esse adulto é o pai do Armandinho. Ele é um dos personagens aí da tira. Ele sempre é retratado pelas pernas. Pensando na visão que o Armandinho tem do adulto. Ele sempre enxerga de baixo para cima. Vamos em frente. Qual deve ser, qual deve ter sido a expressão do pai ao ouvir Armandinho falar raiva? Perceba que o pai estava falando. Quando o pai estava falando, miopia, estrabismo, astigmatismo, eu tenho reticências. O que significa esse sinal de reticências? Que o pai daria continuidade na fala, porém ele foi interrompido pelo Armandinho. E o Armandinho diz raiva. Qual deve ter sido a expressão do pai? Como que ele fez com o rosto? Quando o Armandinho disse raiva. Será que a expressão foi de aceitação? Será que foi de estranhamento? Ou será que foi de insatisfação? Pensa aí e eu volto já já. Música 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 Vamos ver se você descobriu. Será que ele aceitou a resposta do Armandinho? Ali na tira não mostra. Nós estamos refletindo sobre. Será que ele aceitou? Ele concordou com o Armandinho? Que raiva também é um problema de visão? Eu acho que não. Será que ele ficou insatisfeito com a resposta do Armandinho? Poderia até ser, mas no próximo quadro quem fala é o Armandinho. Ele explica. Se o pai tivesse ficado insatisfeito, ele então iria corrigir o Armandinho. Mas ele não corrige. Quem diz o porquê da raiva é o próprio Armandinho. Então o pai, ele sentiu estranhamento. Ele achou muito estranho a fala do Armandinho em dizer que a raiva também é um problema de visão. Interessante, não é? Agora, quem será que pensou no Armandinho? Quem criou o Armandinho? Será que você conhece o nome do autor? Do cartunista? Vamos conhecer junto comigo. Acompanhe a leitura aí na tela da sua TV. Alexandre Beck nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, em 1972. Desenha desde criança e em 1985 recebeu seu primeiro prêmio na Bienal Internacional de Kanagawa, no Japão. Fez graduação em Agronomia e Comunicação Social, onde participou do movimento estudantil. Foi ilustrador do Diário Catarinense dos anos de 2000 até 2005, quando começou a produzir as tirinhas República. Nessa época, iniciou seus trabalhos com quadrinhos educativos. Em 2009, fundou a Arte e Letras Comunicação. Produziu mais de 50 revestinhas educativas completas, roteiros, desenhos e diagramação. Com impressão total superior a 5 milhões de unidades, sempre distribuídas gratuitamente em empresas e órgãos públicos, como fundações de meio ambiente, guardas municipais, polícia militar ambiental e defesa civil. Interessante, não é? Dizemos que o Alexandre Beck é o pai do Armandinho, o pai na vida real. Interessante, não é? Gostaram? Mas quem participa das histórias do Armandinho? Além do Armandinho, o sapo, que é o mascote dele, o pai e a mãe, que aparecem também sempre nas tirinhas, e são retratados apenas pelas pernas. Uma outra tirinha, nós trazemos também amigos do Armandinho. Nesta aula, nós apenas vemos o pai e ele. Agora, vocês perceberam que existem algumas semelhanças e diferenças entre a tira do Migonautas e a tira do Armandinho? Acompanhem aí comigo, observem. Na tira do Migonautas, o personagem é um urso. Na tira do Armandinho, eles são humanos, a criança e o adulto. Uma coisa que é bem semelhante, que nós temos que prestar bastante atenção, são as expressões dos personagens. Tem tanto nos dos Migonautas quanto no Armandinho. E nós temos os balões de fala, temos lá no Migonautas e temos aqui no Armandinho também. Porém, aí nós temos algumas diferenças no traçado dos balões, por exemplo. Você já tinha percebido que durante as tiras eu mostrei diferentes tipos de balões? Vamos conhecer um pouquinho sobre os balões nas tirinhas? Agora, nós vamos refletir um pouquinho sobre os balões que são usados nas tirinhas. Acompanhem aqui comigo. Eu trouxe diferentes formas de balões que são usados e eles representam coisas diferentes. Eles têm significados diferentes no uso e na construção da tirinha. Ok? Então, nós vimos bastante esse balão nos Migonautas. Lembra que eu disse que tudo na tirinha está relacionado o texto verbal com o não verbal? Então, eu trouxe a foto de uma professora amiga minha, também de língua portuguesa, para trazer esse exemplo para vocês. Então, no balão, nós percebemos que ele tem um contorno liso, arredondado, oval aqui, né? E ele tem essa flecha apontando para quem está falando. Esse balão é um balão tradicional de fala. Significa que a pessoa está falando com alguém ou está perguntando alguma coisa num tom de voz normal, como a gente conversa. Então, a gente percebe que ela está fazendo uma pergunta. Como que eu sei que ela está fazendo uma pergunta? Porque eu tenho ali dentro do balão o sinal de pergunta. Ela diz o seguinte. O que levou a carreira de Migonauta, capitão? Então, ela está questionando alguém com um tom de voz normal, como a gente conversa. Essa é uma maneira de fazer um balão de fato. Nós vimos no Armandinho que não existe um traço de balão, mas o balão está lá. Aqui. Ela pergunta o seguinte. O meio ambiente, ela exclama. Ou seja, ela afirma. O meio ambiente depende da gente. Veja. Aqui eu não tenho uma demarcação do balão, mas eu tenho o apêndice, que representa que é a fala de alguém. Nós chamamos, dentro das histórias em quadrinhos e das tirinhas, nós chamamos ele como um balão zero, porque não existe o contorno do balão, mas ele faz a mesma função deste daqui, balão de fala tradicional, como se alguém estivesse conversando, perguntando, exclamando, num tom de voz normal de uma conversa. Então, os dois têm a mesma função. A diferença é que no balão zero, eu não tenho o contorno do balão. Aqui, no balão tradicional, eu tenho o contorno. Como que eu sei, então, professor, de quem é a fala? Pelo apêndice. Nós chamamos no balão essas flechinhas de apêndice. Então, no balão zero, eu tenho apenas o apêndice apontando para quem está falando. Por isso que eu sei de onde vem aquela fala. Então, eu tenho um balão tradicional, com o apêndice virado para quem fala, e eu tenho o balão zero, que é sem contorno, com o apêndice virado para quem está falando também. E olha que interessante. Quando duas pessoas falam juntas a mesma coisa, nós temos um balão que se chama balão uníssono. O que significa isso? Que as duas pessoas estão falando juntos, no mesmo momento, a mesma palavra, a mesma fala. Então, as duas estão falando, vamos, ao mesmo tempo. Qual que é a diferença para eles? Então, ele tem o contorno tradicional, mas ele tem dois apêndices. Um para cada personagem que está falando. Se fossem três personagens, teria mais um apêndice. Ok? Então, esses são os balões tradicionais de fala, que eu estou mostrando na aula de hoje. Mas você já pensou como que eu faço para representar quando alguém vai falar um pouquinho mais baixo? Quando alguém vai cochichar? Você já pensou sobre isso? Também tem um balão para isso. Então, vamos ver. Quando alguém vai cochichar com alguém, veja a expressão aqui da nossa professora. Ela está cochichando, falando baixinho. O balão muda. Olha lá o que ela diz. Estou evoluindo o conceito. Mas ela está cochichando. O que mudou para os balões tradicionais? Ele também tem contorno e ele também tem apêndice. Porém, o contorno é marcado por tracinhos, pontilhados. Então, ele está aqui bem tracejado. Isso significa que a pessoa está falando bem baixinho ou está sussurrando. Ok? Então, isso também tem a ver com a expressão. A professora está cochichando. Ok? Mas será que quando alguém vai pensar alguma coisa, eu também posso inserir isso dentro da minha tirinha? Nós já vimos uma tirinha com balões de pensamento. Então, o balão de pensamento é um pouquinho diferente. E ele também se relaciona com o texto verbal. Com o não verbal. Ele se relaciona. Posso perguntar para vocês o seguinte. Qual é a diferença na imagem das professoras? Veja. Eu tenho duas, três, quatro, cinco, seis professoras até agora. Cada uma com uma expressão. Cada uma está falando e uma está pensando. Qual é a diferença da professora que está pensando para as professoras que estão falando ou cochichando? Será que você consegue identificar? é uma semelhança bem sutil, bem pequenininha. É uma diferença, aliás, desculpe. Bem pequenininha. Esta professora que está pensando, ela não está com a boca aberta porque está dentro da cabeça dela. As outras estão com a boca aberta porque elas estão falando alguma coisa. Então, ela está pensando. E ela pensa o seguinte. Comida de astronauta é triste. só tem pasta alimentícia estranha. Ela está pensando sobre isso. O que mudou no balão? O balão agora se parece com uma nuvem. Uma nuvem de pensamentos. Então, ele é formado por arcos pequenos que se unem. Aqui é uma linha curva. E o apêndice são bolinhas que saem da cabeça do personagem. Então, eu tenho um apêndice diferente. O formato do balão também é diferente. É em formato de nuvem. E aqui, o personagem, no caso, a professora está com a boca fechada. Ela não está falando com ninguém. E aí, eu quero trazer para vocês uma pergunta. Mas, quando eu estou cochichando, falando muito baixinho, o balão é pontilhado. Quando eu estou falando normal, o balão pode ser com a linha suave, curva, ou o balão zero, sem a marca do balão, só com o apêndice. E se eu começasse a gritar aqui, como será que ficaria esse balão? Quando eu começo a gritar, olha que legal, essa pessoa está feliz, essa professora está feliz, então, ela está gritando de felicidade. O que ela está gritando? Oba! Alguma coisa muito interessante aconteceu. Ela está feliz, né? Então, ela grita. Você vê que o olho dela mostra que ela está feliz. Ela diz, oba! e sorri, não é verdade? Então, quando alguém grita e o grito não precisa ser apenas num momento de raiva ou um momento que a pessoa está brava, pode ser de felicidade. A gente também grita de felicidade, né? Então, nós precisamos analisar e relacionar o texto verbal com o não verbal. Como que eu sei que este grito aqui é de felicidade? porque eu relacionei com a professora que está sorrindo, né? Eu percebo pelo olhar que ela está feliz. Mas, eu tenho também o balão que demonstra quando alguém está com medo. Ele se parece um pouco com o balão do grito. Mas, perceba que lá no grito as linhas elas são muito pontiagudas, né? Parecem espinhos. Aqui no medo ele é trêmulo. Então, ele faz pequenas pontas, ele está tremendo, né? Então, aqui eu percebo também pela expressão do personagem, aqui no caso a professora, que ela está com medo, né? E ela está até fazendo uma pergunta, quando esta pandemia irá acabar? Então, eu percebo até pela expressão do olhar dela, que ela está um pouquinho apreensivo, angustiada. Então, esse balão trêmulo modifica um pouquinho também a forma como eu leio a pergunta. Então, se eu estivesse apreensivo, com medo, eu perguntaria assim, quando esta pandemia irá acabar? A minha voz também parece que fica um pouquinho trêmula, ok? Então, nas tirinhas nós temos essa quantidade de balões para utilizar. E é interessante falar para vocês que todos esses balões são balões de fala de personagem. Existem outros balões que eu vou falar mais à frente para vocês na outra sequência com outros objetivos, mas esses são os balões de fala. Então, fala, eu posso usar esse, que é a fala tradicional, o balão oval com o apêndice, o balão zero, que só tem o apêndice virado para o personagem, ou este que é o uníssono, que quando eu tenho duas ou mais pessoas falando, aí eu tenho a quantidade de apêndices para essas pessoas. Eu tenho o balão trêmulo, que eu tenho as linhas tremidas, elas não são tão pontiagudas, elas são tremidas, e o personagem está com medo, angustiado. Eu tenho o balão do cochicho, que a pessoa está falando bem baixinho, então você vê pela expressão, e ele é parecido com o de fala, mas ele é pontilhado, tracejadinho. E eu tenho o balão do pensamento, que é dentro da nuvem, e o apêndice são as bolinhas. Quando esse balão aparece, geralmente a pessoa está com a boca fechada, porque ela não está falando, ela está pensando. E eu tenho o balão do grito, e esse grito pode ser de angústia, porque eu estou com medo de alguma coisa, estou gritando, ou pode ser de felicidade. Aí então eu preciso relacionar com o meu personagem. Entenderam o uso dos balões? É muito importante saber esse recurso se você quiser um dia virar um cartunista. Ok? Agora, eu quero que vocês observem aí na tela da sua TV. Quais marcas nesse texto poderiam me ajudar a saber quem está falando? Anote aí no seu caderno e eu volto já já. vamos ver se você conseguiu encontrar essas marcas no texto. eu quero saber o que marca no texto que pode me ajudar a saber quem é que está falando. Então, quando o pai fala, o apêndice está virado lá para cima, porque a boca do pai não aparece na tirinha, ele está lá em cima. Quando o Armandinho fala, eu tenho o apêndice também virado para o Armandinho. Lembrando que o apêndice é aquele tracinho que vem do balão da fala para a boca do personagem. Mas tem uma outra coisa interessante que eu acho que vocês não enxergaram na tirinha. Quando o pai fala no primeiro quadrinho, observe os olhos do sapo, o mascote do Armandinho. Ele está virado para o pai. Quando o Armandinho fala, o olho do sapo vira para o Armandinho. E como o Armandinho continua falando, o olho do sapo continua virado para o Armandinho. Isso também é uma marca no texto que me ajuda a descobrir quem é que está falando. Ok? Vamos em frente. que outra forma de balão o autor poderia ter usado nesta tira. Então ele usa o balão zero, mas ele também poderia ter optado em usar qual destes balões? A, B, C ou D? Vamos corrigir. Na tira, o autor utiliza o balão zero para demarcar a fala do personagem Armandinho. Se você observar ali, nós temos quatro opções. o balão de fala, de pensamento, de cochicho e de grito. Como o Armandinho está falando com o pai, a resposta correta é a letra A, ele também poderia ter usado o balão de fala. É muito interessante pensar em textos que trazem fala de personagens. As tirinhas e as HQs, elas trazem os balões como recurso para demarcar a fala. Mas em um texto que tem paragrafação e outros sinais de pontuação. Que sinal de pontuação eu utilizo para demarcar a fala de um personagem? Será que é o travessão? A vírgula ou o ponto? Final. Pensa aí rapidinho e eu já volto. e eu já volto. Será que você acertou? Em textos narrativos que são demarcados por parágrafos é muito comum na fala do personagem nós utilizarmos o sinal de pontuação travessão. Agora eu quero que você me ajude a relembrar de dois gêneros que nós já trabalhamos nas sequências de língua portuguesa. Você se lembra desses textos? Eles também utilizam a relação entre a linguagem verbal e não verbal além de apresentar o discurso que é a comunicação entre os personagens dentro dos balões. Então ali eu tenho a demarcação do balão eu tenho ali uma charge e um cartoon. Certo? Eles são muito parecidos com as tirinhas com a diferença que eles são apenas um quadro e dentro desse quadro ele traz todo o assunto principal para nós. agora eu quero que você veja ali como ficaria o diálogo se nós trocássemos os balões pela paragrafação e o uso do travessão. Nós vamos fazer quadro a quadro. Preste muito bem atenção porque eu vou transpor as falas dos personagens que estão nos balões para um texto narrativo demarcado por parágrafos. Vamos lá. acompanhe aí na tela da sua TV. Existem vários problemas de visão. Como ficaria isso no nosso caderno? Ficaria assim. O pai comenta na linha de baixo travessão existem vários problemas de visão. Você consegue perceber que ali dentro da nossa caixa de texto tem uma margem. Essa margem é aquela linha vertical ali antes das primeiras palavras. E você percebeu também que existe um recuo num espaço entre a margem e a primeira palavra. Ali na primeira linha o pai comenta. Ali é o primeiro parágrafo. O que é o parágrafo? É desde o recuo que é aquele espaço até o último ponto que está marcado com dois pontos. Por que será que o professor coloca o pai comenta? Porque ali no texto narrativo eu não tenho a pauta ou a ajuda da linguagem não verbal ou seja dos desenhos. Então como que eu vou saber quem é que está falando? Eu preciso escrever quem é que está falando. O pai comenta. E aí eu coloco a palavra comenta. É uma palavra que indica a ação da fala. O pai comenta dois pontos. Na linha de baixo existem vários problemas de visão e ele vai continuar a sua fala. Então eu coloco ali a reticência. Observe então que o parágrafo começa ali onde eu estou demarcando para vocês no recuo. O recuo vou repetir é o espaço entre a margem e a primeira palavra. Isso é o recuo. O parágrafo começa no recuo e vai até o final até o último ponto. Então no primeiro parágrafo começa no recuo e termina em dois pontos. O segundo parágrafo começa no recuo e termina lá na reticências. Ok? E eu tenho aqui então demarcando a fala do personagem outra versão. Existem vários problemas de visão. É o que está substituindo o balão lá na tira. Vamos ver o segundo quadrinho? No segundo quadrinho diz assim o pai está lá continua falando miopia, estrabismo, astigmatismo e daí o Armandinho ele interrompe. Lembra que eu já expliquei para vocês por que eu sei que ele interrompe? Porque tem ali as reticências na fala do pai. Então vou colocar a caixa de texto vou lembrar que a minha margem é aquela linha vertical ali antes do começo dos parágrafos. Você vê que tem o recuo no primeiro parágrafo começa e termina nos dois pontos. Então vou demarcar agora para vocês o parágrafo. Então ele começa no recuo e termina sempre na pontuação. Eu tenho quatro parágrafos aí. Então o primeiro parágrafo começa no recuo termina nos dois pontos depois de continua. O segundo parágrafo começa no recuo termina lá nas reticências na fala do pai. O terceiro parágrafo começa no recuo termina lá nos dois pontos depois de interrompe. E o quarto parágrafo começa no recuo e termina nas reticências na fala do Armandinho. Então eu inseri também as palavras que indicam a ação da fala. Então ele continua. Por que eu sei que ele continua? Você se lembra que no quadrinho anterior termina a fala do pai com reticências porque ele continua falando. Então ele continua dois pontos. Travessão miopia estrabismo astigmatismo e daí tem a reticências porque ele iria continuar listando os problemas de visão mas o Armandinho interrompe. Então um novo parágrafo Armandinho interrompe dois pontos. Travessão para marcar a fala do Armandinho e escreve raiva reticências. Por que que coloco reticências novamente? Porque o Armandinho vai continuar falando não é verdade? Será que você conseguiu entender como que eu fiz essa transposição do quadrinho para o texto narrativo organizado em parágrafos? Lá no último quadrinho eu quero que você tente fazer sozinho. Eu vou dar um tempinho e volto já já. Música 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 Vamos ver se você acertou. ficou assim Armandinho continua com raiva a gente enxerga tudo errado. Então eu vou demarcar aqui o início do parágrafo então recuo começa a fala ali a fala do narrador Armandinho continua dois pontos tudo isso é o primeiro parágrafo desse quadro. Depois recuo novamente para indicar o começo de um novo parágrafo travessão para indicar a fala com raiva a gente enxerga tudo errado ponto de exclamação. O segundo parágrafo termina aí no ponto de exclamação. Então tem lá a palavra que indica a ação do personagem de fala do personagem porque ele continua falando a partir da reticência do quadro anterior e o travessão que marca que é a fala do Armandinho. Então vamos anotar isso no nosso caderno. Usamos travessão para introduzir uma fala em um diálogo. Marca aí. Marca aí Vamos lá. E agora chegou a hora do nosso mural do cartunista. E olha como ele já está bem cheio. Vocês se lembram que na primeira aula nós falamos sobre o cartunista, o que é ser um cartunista? E nós tínhamos colocado o Migmentes, que é o autor dos Migonautas. E eu tinha colocado para vocês pesquisarem e inserir no mural de vocês algum outro cartunista que vocês acham legais. E eu coloquei o Alexandre Beck, que é quem produz o Armandinho que nós estamos trabalhando. E coloquei também a Clara Gomes, que nós vamos conhecer um pouquinho sobre ela mais para frente. E eu coloquei aqui também a imagem que me mostra efeito de ironia e humor nas tirinhas. O que nós trabalhamos hoje que é interessante deixar anotado no nosso mural? Nós falamos bastante sobre os balões nas tirinhas. E o que é interessante da gente deixar anotado? Que os balões são elementos que marcam a fala dos personagens em textos como tiras, cartuns, charges e HQ. Aí eu tenho um trabalhinho para você. Que tal colocar em seu mural uma tirinha que apresente uma variedade de uso de balões? Pesquisa e coloca no seu mural. Eu vou deixar um tempinho para você anotar e volto já já. E agora chegou aquela hora bem legal. É a hora da leitura. Acompanhe comigo. Essencial à vida de todos os seres vivos começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é a água. O que você colocou na prova? Amor. Eu fico por aqui. Até a próxima aula. Tchau.